Música 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 Acho que eu vou comer na nova churrascaria que abriu, lá vou eu Cheguei Oi garçom Oi Mari Che Garçom Garçom Aqui é bom Se for um rodízio Desejo carne e comer Quero devorar bem mais que um boi Mas o braço se recusa a me oferecer Quando eu vou chamar ele já foi Trago uma costela e uma picanha Não vi rodízio pra comer lasanha Não quero tortéis nem abacaxi Oh yeah Já, já tô embruxado de comer sopão Penso que vem caní e vem salsichão Nunca vi churrascaria com sushi Ai, bim frito Já comi até salada de palmito Eu vou ter uma torna queijo e salamito Passa o meu som e eu já me rito Ai, bim frito Já comi até salada de palmito Não vou ter uma torna queijo e salamito Se eu é pequeno e eu já tô embruxado Passa o meu som e eu já tô embruxado de comer sopão Eu quero comer vazio com a minha igreja Eu quero comer vazio com a minha igreja Pra enganchar o meu bigote Já comi até salada de palmito Não vou ter uma torna queijo e salamito Não vou ter uma torna queijo e salamito Só comi até salada de palmito Eu quero comer vazio com a minha igreja Pra enganchar o meu bigote São os meus cortes favoritos Não quero comer torteio e nem ai, bim frito Eu só quero comer carne Carne é que eu necessito E o tempo vai passando-lo Eu só tô esperando-lo E já tô bocejando-lo Pequinha desejando-lo Eu não vim no rodízio pra comer nasanha Não, não Todo esse tempo eu só tô comendo pão A mim é mais que um boi Mas o braço sempre usa me oferecer Quando eu vou chamar ele já foi Trago uma costela e uma picanha Não vim no rodízio pra comer nasanha Não quero torteio e nem abacaxi Já tô embruxado de comer sopão Penso que vem carne e vem salsichão Nunca vi churrascaria com sushi Bim frito Eu comi até salada de palmito Eu tenho uma torna queijo e salamito Ah, meu Deus Outro dia eu já estou fazendo MAIS DE CENTAS VIEJES A MEI OREIA B base H attempted Eu 찍o Eu tô olhando da cara Não importa nada Essa sentiments Sem que eu coração Ai, cara, você não tentaria? Não faz o que tem aqui? Ai, porque sim, não gosta. Tove, para de me gravar no canal do filme. Eu sou uma fantástica. Eu tinha tove, você vai não tentar me dar um banho, né? Não, eu quero mostrar a fita com a fete do Mário. Não, não.